Aqui do Rio Grande do Sul Está de passagem aqui De frente a cidade da Gênero E resolveu parar para fazer uma visita a Gênero Binho está filmando ali o pré-azido Vou trocar o telefone aqui com ele Para ver, vai lá Olha ele aí Aí É um prazer conhecer o Binho O Gênero, umas pessoas excelentes Manda um abraço aí Ô Lucas, manda um abraço Você é o Luquinha Manda um abraço para o Lucas E manda um abraço para quem está em Portugal Para o Giovanni Para o Giovanni, manda um abraço aí Manda um abraço para o Giovanni Manda um abraço para o seu Giovanni Lucas Rocha João Pedro João Pedro, filho do Lucas Um abraço aí, João Pedro Muito abraço a mandar Prazer em conhecer o Jânio O Binho, o parceiro dele aqui O Jânio de Boa Que a gente vê uma pessoa assim Às vezes falar por telefone Parece uma coisa, né? O Jânio mostrou que era gente boa no telefone Quando a gente olha no olho da pessoa Também vê que é gente boa E o Binho também Um abraço aí a todos Valeu, deixa eu pegar A minha mãozinha aqui